Vídeo para o canal, hoje um vídeo bem simples, tranquilo, rápido. Não é um vídeo elaborado como geralmente faço, tão bem elaborado, mas um vídeo espontâneo. Aqui nós temos a questão de dificuldade de tradução, onde você tem João 1 e 2, ele estava no princípio com Deus, tá? Quando você observa essa tradução aqui, ele estava no princípio com Deus, que é seguida pela maioria das nossas traduções em português, você encontra que ele estava no princípio com Deus. Então, ele, quem estava no princípio com Deus? Ele. Esse pronome faz referência a quem? Obviamente é o verbo, uma referência anafórica que a gente fala somente em português, né? Uma referência anafórica, referência para trás. Ele, a meu ver, faz uma referência aqui ao verbo que estava com Deus. Beleza, ele estava no princípio com Deus. Isso aqui é um verbo de terceira pessoa, é um verbo pessoal, é eu, tu, ele. Terceira pessoa. Beleza. Em grego, esse verbo, esse pronome, esse pronome aqui de terceira pessoa, o pessoal, seria o autós. O autós é o pronome que a gente encontraria naturalmente para a terceira pessoa, tá bom? Pronomes pessoais. Quando a gente vai para o grego, o texto grego aqui, ó, em vez de estar o pronome autós, você vai ter o pronome rutós, tá? Que é, não é um pronome pessoal, é um pronome demonstrativo. Aí a gente fica, tá, mas o que é que aconteceu aqui, o que aconteceu, isso aqui deve estar errado e tal. Mas antes da gente pensar que está absolutamente errado, pode ser que esteja, né? Mas antes da gente pensar sobre isso, a gente precisa pensar que existe, segundo alguns, existe uma regra no grego, né? Segundo alguns eruditos da área, existe uma regra no grego em que alguns pronomes demonstrativos, dependendo do contexto, quais são os pronomes? Por exemplo, o pronome é rutós, que é este, e o pronome é queinos, que seria aquele, né? Mas não, nem sempre funciona dessa forma, mas basicamente seria isso, tá? Então, esses pronomes, eles podem muito bem serem traduzidos em lugar de pronomes pessoais, por exemplo, ele, ela e o plural eles e elas, tá bom? Então, antes de pensar que aqui está errado 100%, é bom refletir sobre este detalhe, beleza? Era um vídeo rápido, sempre observe o comentário fixado, algum detalhe, às vezes eu encontrei alguma outra explicação legal, alguma coisa robusta. O objetivo não era explicar aqui, mas apenas ampliar um pouquinho a visão. Sempre deixe nos comentários fixados, quando eu quero corrigir alguma coisa, deixe nos comentários fixados. Se você gostou do vídeo também, dê um joinha aí, faça algum comentário, se você já conhecia, já sabia, tem a explicação disso aqui direitinho, pode postar outra explicação, que a gente vai agradecer muito. Até o próximo vídeo aí, mas antes a gente precisaria fazer a leitura do texto grego que está aqui, que seria, seria rutós, enarhe, prostonteon, prostonteon, estava com Deus. Beleza? Até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau.